Olá, bem-vindos a mais um episódio de Móquica Explica. Desta vez vamos falar um pouco sobre como começou a minha carreira musical, como começou a música na verdade na minha vida, mas pela voz de outra pessoa. Vamos ver? Hoje tenho comigo, nada mais, nada menos que o meu paizinho, o grande responsável por esta minha veia artística. Paizinho, agora quero ouvir de ti. Explica-me lá tu como é que tu achas que começou aqui a minha vontade da música, porque eu não me lembro de tudo, obviamente. Eu penso que foi o caso de nós vivermos muito perto de um parque, onde ia-me muitas vezes passar um bocado e levar com os patinhos que existiam lá muitos, ou que existiam também fiados e outros animais, lá naquele parque, e à vez existia uma escola de música e logo em criança, nasci agora com que idade, íamos para lá e chamava-te com muita atenção a resolver lá na escola de música pessoas a ensaiar, que ensaiavam lá as pessoas para uma banda de música, mas acima de tudo também pessoas a tocar arordião, a tocar violino, a tocar em... vá, todos os instrumentos. E então chamava-te aquilo de muita atenção, onde começaste a moer a cabeça, cada vez que passávamos na cidade, perto de uma loja que lá havia, que tinha alguns instrumentos à venda, e tu paravas na montra e a gente caminhava, e tu querias entrar dentro da loja e que eu te comprasse um instrumento. Lá na coiça, não dizias o quê, mas querias uma música para tocar. Aí já é o mesmo. Pronto. Queres ver o que é que eu tenho aqui? Então... Opa! E ainda é viva! Tens que explicar aqui para as pessoas que não sabem. Ainda é viva! Era uma flauta pequenininha, que estava lá na montra da loja, que também era uma loja pequenina, e era e por lá estava. E então eu, para te contentar, ou para te contentar lá neste caso, fui lá dentro, e foi um instrumento que tu qualquer coisa te servia, desde o momento que tivesse, para tocar alguma coisa, pronto. É para fazer barulho básico. Para fazer barulho. Pronto. E então foi o caso, para essa flautazinha. A flauta que tu me ofereceste. A primeira, a primeira. A partir daqui aconteceu tudo, não é? Começares-te então a brincar com isso, a partir daí, e pôs-te então mais tarde para a escola de música, onde apareste a tocar flauta, e mais tarde então a corião. Pois é. Então, podemos dizer que tu és o grande culpado da minha vida musical, não é? E chegaram a convidar-te lá daquela escola de música, vir-se a outras escolas primárias mais tarde, incentivar os alunos a tocar também um instrumento musical, para ir lá para a escola de música, e de publicidade que eles faziam. e aproveitaram-se de ti, onde eu não tive conhecimento, que mais algum aluno tivesse esse privilégio, pode ser assim, de ir às escolas primárias, incentivar os alunos a tocar música. na altura, eu não se usava muito, eu gostava de fazer a orientação. Sim, sim. Mas pronto, é assim, uma vez que tu foste assim, o grande culpado de eu conseguir seguir isto, porque se calhar não era qualquer pai que me incentivava a começar na música. e eu tive a sorte que tu me empurraste para a frente. Pronto. que eu goste mesmo e que eu descobri, eu fiz-te um poema. Não. Pronto. Aqui está o poema que eu fiz para ti. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, querido Pai, na minha vida, foste um pai que eu sempre quis. Obrigada, Pai. Pai, eu te agradeço.